Então a comida Esse negócio é de fazer xixi, barra Esse negócio é de lavar a mão Meu Deus do céu, gente Deixa eu pôr na câmera Porque não tá aparecendo Olha aqui O que ela quer colocar, olha só Calma, olha aqui, isso aqui, ó Não, olha aqui Não, olha aqui Não, olha aqui